Olá pessoal, olá famílias, olá crianças. Eu sou a professora Mayara e você está no canal Aprender a Pensar. Hoje é sexta-feira e estamos chegando ao fim de mais uma semana. Que bom, né? Que estamos finalizando uma semana com sucesso de atividades. Eu queria agradecer a família por mais uma semana de apoio, por mais uma semana de atividades realizadas com as crianças, vídeos, propostas, participação das aulinhas online. Vocês estão de parabéns. A professora está muito feliz com o empenho de vocês. Continuem assim. Gente, hoje a gente vai começar nossa aula diferente, com uma música bem legal. E vocês vão ficar em um espaço na casa de vocês, que tenha bastante espaço para vocês brincarem, fazendo tudo que essa música for pedindo, tá bom? Então a professora vai colocar aqui a música para vocês agora. Então vamos cantar essa musiquinha junto com a professora Mayara antes de começar a nossa aulinha? Então vamos lá! Eu vi uma borboleta voando no jardim Eu vi uma borboleta voando no jardim Tão bonitinha voava assim Voa borboleta voando no jardim Voa borboleta voa Voa borboleta voa O que que será que deu? Muito bom! E agora? Me digam Qual o próximo bicho a gente vai encontrar? O caracol Eu vi um caracol Rastejando no jardim Eu vi um caracol Rastejando no jardim Tão bonitinho Rastejava assim Rastejava caracol Rastejava caracol Rastejava caracol Rastejava caracol Rastejava caracol Todo mundo rasteja, mano Igual o caracol Rastejava 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 caracol Continua Qual o próximo bicho vamos encontrar? O tatu bola Que legal Vamos lá Eu vi um tatu bola Rolando no jardim Eu vi um tatu bola Rolando no jardim Tão bonitinho Rolava assim Rolando no jardim E agora? Qual é o último bicho dessa brincadeira? Formiguinha Pode ser Eu vi uma formiguinha Andando no jardim Eu vi uma formiguinha Andando no jardim Tão bonitinha Andava assim Todo mundo em casa igual formiguinho Andando a formiga 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 Anda, formiga, anda, formiga, anda Muito bom! Gostaram, crianças, dessa musiquinha? Muito bem! Agora, vamos começar a nossa atividade hoje. Hoje a nossa atividade vai começar, primeiro você vai fazer o seu nome, aqui na sua atividade, vai pegar o seu lápis, vai escrever o seu nome bem bonito, caprichado. Depois de fazer o seu nome, lembra que agora, a partir de ontem, você vai ter que escrever o nome da professora Mayara também? O nome da professora Mayara, a mamãe, vai mostrar como que faz, tá? É o M, depois a letra A, depois a letra Y, depois a letra A, depois a letra R e depois a letra A de novo, tá bom? Agora, que vocês já escreveram o nome de vocês e o nome do professor, que a gente já cantou musiquinha, nós iremos fazer uma atividade online. É um joguinho dos encontros de vocais, tá? Então, todo mundo vai entrar nesse site, a professora deixou o link no grupo de pais de estudos e vocês vão participar desse joguinho. A professora Mayara vai fazer ele aqui para vocês verem como que funciona. Então, olha só, imagina que eu sou uma criança. Entrei aqui no site, eu vou clicar aqui em cima desse triângulo branco. Começar! Qual encontro de vogais o menino usou quando machucou o pé? Será que ele disse ai, oi ou eu? Vamos clicar no ai. Acertei! Viram como funciona? Próxima pergunta. Marca o encontro de vogais. A letra E e a letra U são vogais? É um encontro de vogais? Sim, a letra B e a letra Q? Não, porque são duas consoantes. A letra Z e a letra Z? Não, porque são duas consoantes. Então, qual que é a resposta certa? A letra A. Acertei! Próxima pergunta. Qual encontro de vogais temos quando o cachorro late? Ei, ui ou au? Letra C. Você acertou! É o au. Parabéns! Próximo! Quando encontramos alguém, dizemos a, i, oi ou eu? Vamos ver se vocês sabem. Dizemos oi. Oi, oi, forma a palavra oi. Próxima pergunta. Sou linda. O que a menina disse quando olhou no espelho? Ela disse, eu sou linda. Ela disse, ou sou linda. Ou ela disse, ao sou linda. Isso mesmo! Eu sou linda. Parabéns! Qual encontro de vogais usamos nos números da imagem que podemos completar as palavras? A gente fala dais ou a gente fala dois? Então, com qual encontro que a gente vai completar? Com oi. E a gente fala oito, né? O que está escrito aqui, crianças? O a junto com o i. Como que a gente lê essa palavrinha? Ai. Ai é um encontro de vogais que pode ser usado na palavra de qual imagem? Árvore, arara ou cachorro? Desculpa. Árvore, papagaio ou cachorro? Letra? B. Papagaio. Tem o ai dentro da palavra papagaio. Qual encontro de vogais existe em comum nas duas imagens? Esse daqui é teia. E esse daqui é meia. Dentro dessas palavras a gente fala oi? Não. A gente fala ou. Não. Tem o som de eia. Em teia e em meia. Viram que rimou? Tem o som parecido. Então, eia. Pergunta número 9. Qual encontro de vogais existe em comum nas duas imagens? Ó. Queijo e peixe. A gente fala oi? Não. Não tem o som de ui. A gente fala ia? Não. Não tem o som de ia. Ou a gente fala o som do ei. Queijo. Peixe. Tem o som de ei. Isso mesmo. Última perguntinha. E nestas imagens? Qual encontro de vogais há em comum? Ó. No primeiro. Roupa. E aqui? No segundo. Touro. É o som de ou? É o som de ei? Ou é o som de ao? Isso mesmo. É o som de ou. Por quê? É touro. Roupa. Terminamos. Você teve a pontuação 10 de 10. Acertou todas em 4 minutos e 6 segundos. Se você quiser começar de novo, você tem que clicar aqui embaixo. Tá, crianças? Se você quiser exibir respostas, você clica no meio. Esse foi um joguinho sobre os encontros de vogais. Porque quando as vogais se juntam, elas formam palavrinhas. Lembram? Agora que vocês já jogaram o joguinho, o que vocês vão fazer? Nós temos uma atividade de brincadeira com o joguinho de encontro de vogais. Que é o jogo da memória. Quem já brincou de jogo da memória? Ah, eu acho que vocês já conhecem esse jogo da memória. Vocês vão recortar todas as pecinhas desse jogo. E olha, deixa a professora Maia explicar. Vocês, depois que recortarem o jogo, vão ter que virar todas as pecinhas, né? De cabeça pra baixo. Pra você brincar com alguém da sua família. Vocês estão percebendo que tem pecinhas repetidas? Olha essa menininha, tá repetida aqui. Ela tá dizendo o quê? Oi! Essa daqui tá olhando no espelho e tá dizendo o quê? Eu! Esse tá dizendo o quê pro outro? Ei! O cachorro? Au! E o menino em cima do cavalo? Ei! Ah! Então, o que vocês vão fazer? Recortar as pecinhas, virar todas de cabeça pra baixo e brincar de jogo da memória. Na medida que você acertar o par, tá? Você ganha ponto. E da outra pessoa, se acertar também, ganha ponto, tá? Vence. Quem fizer mais pontos, tá? Quem acertar mais, tá bom? Depois que você for brincar, fez o joguinho online, jogou, brincou de quebra-cabeça com a sua... De quebra-cabeça não, de jogo da memória com a sua família. Nós vamos fazer a próxima parte da atividade. Que é colorindo quantidades. Pinte os quadradinhos de acordo com os conjuntos. Vamos contar. Quantas flores tem aqui dentro? Uma, duas, três, quatro. Então, você vai pegar um lápis de cor e você vai pintar quatro quadradinhos. Um, dois, três, quatro. Quantas maçãs tem? Uma, duas. Então, você vai pintar somente dois quadradinhos. Quantos pirulitos tem? Três pirulitos. Então, vamos pintar um, dois, três quadrados. Quantos cachorros tem? Um. Então, você vai pintar um quadradinho. E quantos pássaros tem? Um, dois, três, quatro, cinco. Então, você vai pintar um, dois, três, quatro, cinco. Ou seja, todos os quadradinhos. Depois, você vai escrever de um até dez aqui nessa linha. Vai fazer o número um. Vai pôr um tracinho. Vai pôr um tracinho. Vai pôr um tracinho. Número três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, escreva os números bem caprichados. Pinte os desenhos da sua atividade. Tire fotos brincando com o seu jogo da memória. Com a sua família. E depois, conte para a professora se você gostou do joguinho online que a gente fez. Tá bom? Um beijo para vocês. Bom final de semana. Bom descanso. Até segunda-feira. Tá bom, pessoal? Até mais.